Eu sou o Wilson Carlos e ter a sua companhia aqui em nosso canal é sempre uma grande alegria. Tudo bem com você, com a sua família? Espero que sim, estejam todos abençoados, sendo protegidos aí em um momento tão complicado ao qual vivemos. Se inscrever, comentar abaixo, compartilhar é muito importante. Nesse vídeo que eu quero falar exatamente com você, sobre uma questão que muitas vezes a pessoa vem e me pergunta ali, né, Wilson? Ah, eu preciso, eu quero uma assessoria, ali estou com um problema em fazer o espelhamento no meu celular, abrir o Zoom na minha TV Box. Eu estou com a tela do meu celular e a tela da minha TV Box. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, para ficar bem claro nesse vídeo aqui. Eu sou limitado nessa questão quando se fala em TV Box em celular, né, o TV Box aqui em celular no caso. Por que que eu tenho, tem, existe um limite? Porque existe inúmeros aparelhos Android. E existe muitos aparelhos também de TV Box. Cada um usa um Android diferente. E quando usa um Android às vezes 7, 8, 9, 10, 11, ali vai, vai. As configurações mudam. E às vezes um próprio aparelho que usa o mesmo Android, por serem empresas diferentes, muda algumas configurações. Está me entendendo? O que eu mostro no meu smartphone às vezes pode não ser igual ao seu. Para ser idêntico, teria que ser o mesmo smartphone com a mesma versão do Android, igualzinho. Aí poderia estar ali exatamente no mesmo lugar. Então quando eu mostro alguma coisa no meu smartphone, por exemplo, vai ali certinho ver se tem algo parecido. Eu mostro o rumo. Você também vai ter que dar um de investigador, dar uma olhadinha, fuçar aí também para você poder entender. Como também na questão da TV Box. Essa é a tela da minha TV Box, que está aqui, ó. Que eu fiz um vídeo até mostrando ali sobre a questão do JW Library, olha. Está na minha televisão ali do lado, a telinha da minha TV Box aqui. Eu já mostrei, no caso, como espelhar a tela do celular na TV Box. Mas, gente, é o que eu usei no momento que eu tinha ali o meu celular. Ah, Luiz, mas você também instalou o Zoom na sua TV Box. Como que você faz para instalar o Zoom, colocar uma câmera, funcionar? A câmera que eu recomendo numa TV Box é sempre uma câmera um pouco melhor. E, às vezes, ela é um pouco mais cara. Por exemplo, a câmera que eu estou gravando agora é uma Logitech C920. E é uma câmera que eu recomendo para a TV Box é a câmera que eu tenho. É a Logitech C920, que ela filma até em Full HD. Ou uma C270, da Logitech, que é um pouquinho mais barata. Eu sei que são câmeras que funcionam na TV Box. É que funcionou na minha. Na minha TV Box. A minha TV Box é uma TV Box TANIX TX3 Max. Eu sei que isso também vai funcionar. Na TV Box TANIX TX3 Mini. Também funciona o Zoom, como também a webcam. Que eu já vi funcionando. Já testei com outra pessoa e funcionou. Se você quer a assessoria que eu saiba o seguinte. Vai ficar bem claro. É cobrado a hora e é por hora. Ah, foi meia hora. É uma hora. Foi uma hora e meia. Vai ser cobrado duas horas de assessoria. E com o risco de não dar certo. Você quer? Você aceita? Se você aceita dessa forma, não tem problema. Porque eu sei que dá certo nos equipamentos que eu testei que eu tenho. Se os seus equipamentos são diferentes do que eu tenho, eu não posso garantir para você o funcionamento. Eu posso tentar. E nessa tentativa minha, a minha hora vai ser cobrada. Tá bom? Ciente disso? Então é questão de espelhamento de celular para a TV Box. É questão aí de instalação de Zoom na sua TV Box. A gente faz um acesso remoto, como estou fazendo aqui agora. Quer saber valor? Meu telefone é o primeiro link na descrição desse vídeo, logo abaixo. Entre em contato e fique ciente. Eu não tenho como eu ficar atestando. Ah, mas não deu certo. Você vai cobrar? Vou cobrar. Porque existe o meu tempo gasto ali para tentar solucionar coisas que você ali não conseguiu fazer. Personalizei um pouco os ícones na minha TV Box ali dentro. Mas essa aqui é a minha TV Box. Está ali para vocês terem noção. Eu posso vir aqui. Olha lá. Olha lá. Aparece em cima. É igual a um celular. Ela é Android. Ela é o sistema operacional Android. Tem o Library, o Zoom, algo sobre TV, a loja de aplicativos, navegador, players de música, YouTube. Está vendo ali? Então tem ali. Olha lá. Eu te envio o que estou usando aqui agora. Posso abrir aqui o Zoom. Abrir o Zoom nele, como também vou abrir o Zoom aqui na TV Box ali. Olha lá. É o que permite essa parte de raiz. Pode continuar, pessoal. Isso aqui é simplesmente um aviso de segurança ali, mas não tem nenhum problema. Abrir o Zoom em ambos os dispositivos. Um vídeo informativo para que muitas pessoas... Ah, mas eu quero isso aqui, quero isso aqui, tá? Às vezes a gente fica sem jeito. Ela fala, ah, vou cobrar. Pode não dar certo. Se eu vou tentar e se não der certo, eu vou estar cobrando. A pessoa, ah, mas pelo menos então esse vídeo aqui... Quem vê esse vídeo fica ciente sobre isso e as dificuldades que existem. Gostaria, né, de testar outros TV Box? Por exemplo, tem uma TV Box que eu sei que é famosa no Brasil, da Aquário. Se a Aquário quiser patrocinar um vídeo aqui no canal, mandar uma TV Box pra gente testar, beleza. Fica à vontade, nós estamos aqui pra testar. Como também tem agora TV com sistema operacional, não é uma TV Box. É a TV que já tem com o sistema, uma Smart TV, é o sistema Android. Ah, Wilson, vai funcionar num... Gente, eu não tenho uma TV com um sistema Android. Eu nunca peguei, tenho que ter vontade. Se eles quiserem enviar uma televisão pra gente testar, algo do tipo, patrocinar um vídeo, beleza, eu faço o teste. Mas sair comprando equipamento pra poder testar aqui, não dá não, tá bom? A gente já ganha muito pouquinho aqui pra se manter, trazer o conteúdo, manter vocês informados. Tá bom? Então, ciente de todas essas informações, peço que, por favor, deixe seu like, comente aí abaixo, se não for inscrito, se inscreva no canal. E que Deus abençoe você e toda a sua família. Tchau, até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.